O Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, os alvinegros viram a distância para o Palmeiras diminuir para 7 pontos nas últimas rodadas. Os alvinegros vêm de 3 derrotas seguidas na Série A. O último revés foi contra o Corinthians na última sexta-feira, quando visitaram a Neoquímica Arena, e perderam por 1 a 0. Após a partida, o volante Thietje admitiu que o Botafogo precisa ligar o alerta para a sequência da temporada. O jogador explicou sua própria declaração. Falamos uma coisa, interpretaram de uma maneira. Temos que tomar cuidado com o que falamos. Ligar o alerta não quer dizer que perdemos a confiança. Isso jamais vai acontecer. Ligar o alerta porque trabalhamos pelas vitórias e não estão vindo. É normal. Sinal de alerta não é nada que tenha que causar estardalhaço, disse Thietje. O Botafogo terá semana para trabalhar, pois volta a campo somente na próxima segunda-feira contra o Goiás, no Nilton Santos. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. O Botafogo terá! O Botafogo terá! O Botafogo terá!